Olha a tropa do baile passando aí, novinha Olha a tropa do baile passando aí, novinha Atrapa, 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 atrapa Ela vem jogando a raba Combinou o vinho e a taça Tô botando nela, tô botando nela Essa capocada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela Essa capocada no barraco da favela Olha a tropa do baile passando aí, novinha Olha a tropa do baile passando aí, novinha Atrapa, atrapa, do dança Tá forte, tá forte O meu, o meu manejo Tá forte, tá forte Trapa, tropa do dene Tá bloco e camuflada com pentão de roboc Olha a tropa do baile passando aí, novinha Olha a tropa do baile passando aí, novinha Atrapa, atrapa, do dança Tá forte, tá forte Tá bloco e camuflada com pentão de roboc Calma, respira Relaxa novinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira Relaxa novinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar sua bucetinha Antes de eu empurrar Eu vou chupar sua bucetinha Ela vem jogando a rabaco Combinou O vinho e a tá se eu for Tô botando nela, tô botando nela Essa cabocada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela Essa cabocada no barraco da favela Que mal